Senador Ataíde Oliveira, que presida a sessão, senadores e senadoras. Senador Ataíde, eu quero fazer uma série de pronunciamentos aproveitando o tempo desta segunda-feira. Primeiro, com tristeza, eu registro o falecimento em Porto Alegre de Sônia Sagaí, companheira militante do partido de longas jornadas, senador Ataíde. Ela falece aos 47 anos, foi vereadora da capital, deixa um legado de muita luta em defesa dos direitos humanos, dedicou sua vida no combate aos preconceitos, era uma militante do movimento das mulheres no meu Estado, negra Sagaí, como era conhecida. Também o senador Ataíde foi conselheira tutelar, promotora legal popular e era uma incentivadora da reforma urbana. O velório está sendo realizado na sala Ana Terra, na Câmara Municipal de Porto Alegre, e o sepultamento será hoje às 18 horas no cemitério da Santa Casa da capital do Rio Grande do Sul. Assim, o Rio Grande perde uma das suas mais destacadas militantes sociais. Fica aqui a nossa solidariedade aos familiares, aos amigos, a todos aqueles que acompanhavam passo a passo a passo a vida desta guerreira. Perdemos, assim, aos 47 anos, uma jovem ainda, esta militante. Senador Ataíde, quero também...